Se mais a mais doce eu puder desfrutar Se dor a mais forte sofrer Oh seja o que for, Tu me fazes saber Que feliz sou Jesus, sempre sou Sou feliz com Jesus, meu Senhor A vida eu anseio do meu Salvador Ao céu Ele vai me levar Em breve eu irei para sempre morar Com os santos, com Cristo Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor 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 Amém 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 Amém